E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, que nós estamos bem, né? Estamos brutos de bom, graças a Deus. Né, Ju? Sim. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu ia falar o sapo. O sapo. E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, espero que com vocês eu esteja tudo 100%. Com nós, graças a Deus, tá tudo beleza. E olha aqui o que nós vamos pegar aqui hoje, ó. Olha o tamanho, pessoal, olha o tamanho da bruta. Bonita, hein? Gente, só tem um problema, né, amor? Só. Aqui os dois, companheiro, ele aprendeu a sair, ó, Léo. Aqui os dois, ó. Nós estamos achando que uma hora eles vão acabar futricando aqui, né? Então. E eles estão vindo pra cá, né? Estão vindo pra cá. Essa aqui também eu já vou pegar, tá? Já pode? Então vai. Como se diz, é melhor nós comer do que escomer. Deixa o papai colocar na sacola. Deixa eu colocar aqui, ó. Pessoal, a primeira abóbora que nós estamos colhendo aqui, ó. No nosso prantio. Agora produziu mesmo. Eu falei pra vocês que quando eu fizesse um sol, o trem deslanchar, vai pegar essa, amor? Vai. Eu vim aqui ontem, gente. Vim aqui ontem e... Vai, vai aqui dentro. Vai, deixa eu tirar essa. Não, eu ia levar uma ali, né, amor, pro pastor? Uhum. Eu vim aqui ontem e tava menor, gente. Como que cresce a abobrinha, né? De um dia pro outro. Cresce rápido, hein? Rápido, mais rápido mesmo. Gente, ainda vai pegar essas abobras aqui, né? Que nós vamos ali na casa do pastor. E ele... Ele pediu pra me ajudar ele a montar um móvel. Gente, umas três vezes lá um móvel na casa dele lá. E eu falo dia que der amanhã, depois da manhã. E nunca vou, pessoal. Tem que dar certo, mas nunca vai. É, nunca vou. Mas hoje nós temos que ir lá no rancho, né, amor? Buscar uma ração pros porcanhados. Que acabou, pessoal. A ração deles ainda vai lá no rancho primeiro buscar essa ração. E aí depois nós vamos passar lá no pastor. Um, né, amor? Ó. Bobrinha, gente, pra tudo condenar. Que beleza. E esse daqui das rolinhas de... Em forma de um coração, gente, realmente... É pepino, né? Porque é bom que eu gosto. Pepino da pepineira. Aqui, gente, realmente é pepino. É pepino. Olha que é pepino, é um boninho. E você tá vendo, amor, que tá nascendo melancia aqui? Aí, ó. Aqui perto? Aí, ó. É a semente que eu joguei. Tem pepino e melancia, tudo bom. Tem uma pepininha aqui também vindo, ó. Bom, hein? Lembra, Juju? Aqueles buraquinhos que papai foi fazendo, é que eu tô colocando... Gente, é o tanto de pé de melancia que tá nascendo aí. Só que ainda não apareceu nem uma melancia, né, amor? Não, melancia não. Eu acho que demora, né, mais, bem mais. Eu acho que tem que sentar bem grandão, né, o pé. Eu acho. Nasce melancia, né? É. Você quer melancia, papai? É, você pede melancia. Tá bom? Bora. E o sapo não para. Gente, mas vai lá, senão a loja da ração fecha e não dá tempo, né? E a hora que nós voltar, nós vai passar no pastor. Chegamos aqui pra comprar. Ainda tá aberto, né, amor? Eu nem achou que não ia pegar aberto. Acho que não. Pessoal, isso aqui é uma associação, né, dos fazendeiros aqui, né? Quem tira leite e tal. Pega um mi pra nossas galotas. Vê o que que tem. Ajuda aí? Tá bom. Tá vendo? Comida dos porquinhos. Quanto você comprou? Cinco. Cinco? É, vou pegar três aqui e dois no barracão de lado. Acabou de carregar ali a casquinha, né, amor? É, ali é o mi, a casquinha que eu vim primeiro. Ah, é? Eu falei tudo ao contrário, mãe. Só tinha dois sacos de mim. Aqui quando chega, assim, a viagem de trem, logo tem que vir buscar, porque todo mundo pega, né? Da região aqui, né? É. Gente, vindo aqui, ó, do lado, pegar um salgadinho com jumbi, um sorvete pra nós, amor. Aham, o que você quer fazer? Um salgadinho. Você não quer mais nada, não? Ela queria um picolé, né? Ela queria um picolé, mudou de ideia. Eu quero um copo. Um copinho. Tem, vamos pegar dessa maior, amor, que parte da bebê, né? Não, Lili. Você sempre tem, não? Não. Então vamos falar lá pro dessa maior aí. Que é uma venda, né, amor? Fica do ladinho ali da onde nós pegamos a ração, né? É. De vez em quando ela vem aqui. Olha só de pimenta. Quanto que deu. Deixa eu ver se tem que ter bom. Vamos ver só. Pimenta. Só de linha aí. De pimenta, gente. Eu gosto desse. Pimenta mexicana, né? Gente, saímos lá do rancho, né? Da venda lá. Já estamos chegando aqui no pastor. Não, ele não falou, né, amor? Do Adiel. Gente, não esqueceu de falar do Adiel? Fala aí, amor. Onde que ele tá? Pessoal, o... O Fábio, né, veio aqui ontem. Foi ontem pra ver, né? Foi. Aham. Veio aqui ontem. E aí o Adiel tá com ele. Foi com ele, né? Lá pra Frutal, na outra fazenda dele lá. Lá onde mora minha sogra, pessoal. Quem já viu nós? Lá na casa da minha sogra. Lá é do Fábio também. Ele foi pra lá, gente, pra ajudar a fazer um silo. Ele tá fazendo silo lá, né? De Capiaçô. E ele vai ficar uns 10 dias pra lá, ajudando lá a fazer silo. Então, esses 10 dias, vocês não vão ver o Adiel aqui. Ó, já mostra ali pro pessoal. Chama ele, amor. Ele, velho, acho que é o Fred. Já abre a porteira ali que eu já mostro. Tá parecendo o Fred. É, não. Se for o Fred, parece o Fred. Os pardões. Olha aqui, pessoal. Alguém vem receber nós, meu. Ô, meu. Olha o tamanho dela por aí. Bicha bonita. O pastor ainda tá tirando leite, né, pessoal? O pastor tira leite cedo e de tarde aqui. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Pastando. Esperar ele acabar o leite ali. Eu vou ali, amor, ver se as vacas não estranham, né? Pra você estranhar... Tá, vou ficar aqui. Porque eu não sei se ela tá lá hoje. Aqui a chava. Segura a chava. Aqui, aqui tem mais, ó. Você tá tranquilo, hein, comadre. Gente, olha a barriga encostando no chão. Olha que beleza. Pessoal, eu não vou chegar ali, não. Senão as vacas aí vão estranhar. Gado estranha, né? Costuma com as pessoas. Chega gente diferente. Elas vão estranhar. Eu já pus a carne no buraquinho ali. Uma já ouviu, assim. Ela tá ali? Quem? A pastora? Não vi não, hein? Acho que não. Bizerrado, que bonita. Ô, bizerro de grão. Aquela já é mais braba. Vem aqui no cantinho, pessoal, ó. Dá pra ter uma noção. Chega aí, Rubiano. E aí, pessoal? Tudo beleza? Beleza. O senhor tá bem? Tudo na paz, senhor. Mostrando pro pessoal aqui. Tanto que é bonito aqui. Graças a Deus. Não entrei, não. Porque eu cheguei no cantinho lá. Uma já ergueu a cabeça. Eu falei, elas vão estranhar. E aí, Rubiano? Tem casa que foi do lado. Bem, graças a Deus. E aí, cara? Boa, hein? Mas é bom, hein? Vai ser trem bom pra lá. Nós temos que fazer um clube de ação de graça. Tem. Agradecer o senhor. Tem mesmo. Por ele, pra ele. Aham. Graças a ele, né? Seja uma benção. Porque nós não temos estrada no meu filho. É. Às vezes o pessoal vem dentro também, assim, um pulque de tomar uma banheta aqui. Aqui é quase impossível andar de carro pequeno. De carro pequeno, né? É, não. O meu carro tava acabando todinho. O nosso município, não sei se você sabe o que foi, mas é um dos maiores municípios que tem. Ele é enorme. Pois é, por isso que eles não conseguem com ele. Não é culpa dos governantes. Na verdade, é aquele milagre, né? É. Não consegue acompanhar as estradas todas arrumadinhas, né? É. Vou te dar um tampado. Tá, foi pra lá. Oi, Juju. Oi. E a Juju veio ver também. Fala, pai. Tudo bem com você? Aham. Epa, piador. Quando eu pensei de você fazer um... De você filmar, nós chegamos até lá na vaca. Noi. Deu certo? O pai me chamei. Ele mandou... Nossa, aquela areia é ruim, hein? Ele me ligou lá em casa, o Orsê, gente, que tinha uma vaca atolada aqui. Aí a gente foi pisando ela. Que... Se ele não conseguisse atolar, se eu vinha cá ajudar, né? Aí foi boa na hora. Mas aí deu certo. Aqui tem uma areia, pessoal. Eu até comentei em algum vídeo. Nesses corgas aí, assim. Você vai pisando assim, ela vai entrando pra dentro. Pessoal, isso aqui, ó, é das... Põe ração, é as vai dando leite e comendo ração, né? É bom, né? Eu também gosto de colocar nome em todas. Gente, olha o ataque. Olha o ataque. Rapaz, mas vocês estão tranquilos demais. Vocês estão tranquilos, né, esses meninão? Olha o tamanho deles, o tamanho da mãe. Mano, o pastor foi com a boleja, ele foi buscar os bezerros. Mano, ó. Bezerrada vindo lá. O pastor coloca um restinho de leite pra eles e fica só aqui esperando. Mas, menino... Ai, amor, o que você vai fazer? Mas vai tentar, né, bem? Vai tentar. Por que vai tentar? Não é só colocar o negócio aí na parede? Vai. Vai que não dá certo. Vai colocar um módulo aqui embaixo. Vai desfazer dessa comada aí? Vai. O que aconteceu? A senhora Carla tá aqui. O Gabi André vai dar uma mão pra nós. Vê se não coloca esse negócio. Esse negócio aqui, gente. É uma peça. É até a filha. Porque eu vi, né? Essa peça, ou a, eu vi na internet, o João Paulo lá de Buriatã que fez pra mim. O João Paulo é um marceneiro? É o Carpinho? É o Carpinho? É o Carpinho? Deve ser o Marceneiro. É o Carpinho. É o menino é jovem. Pensa no serviço bom, é o serviço de João Paulo. Sim, tudo que pede pra ele fazer, faz. Nessa peça vira invernente. A Carla vai pôr doce na parte de cima e vai pendurar uma coisa vazia de coco. Que legal! Esse negocinho aqui é de pendurar. Vai pôr as panelinhas. É cabão, hein? O que ele tem um menino da internet lá que fala, eu gosto? Eu gosto? Não. E não? Doce? Eu gosto. Eu gosto? É, quando eu gosto de uma coisa, ele fala, eu gosto. Ele fala assim. Eu gosto? O que é que eu gosto disso? Eu gosto de uma coisa de aranha. Maria Eduarda tá ali? Não, eu gosto de estimação. É, tem que criar, né? É. Seu segundo, ele vai lá pra frente. Olha o choc, pai. Vixe, eu não me desco, eu não me desco, né? Eu não me desco. Sem desco de energia ainda? Eu também tenho medo de choque, nossa... Dependendo da tomada, eu nem coloco nada nela. A minha mãe também, ela pede para a gente colocar. E a carne de porco? Vocês gostaram da carne? Aqui é temperada e ficou bom, hein? E até acabou? Acabou? Não custou? Não custou, não custou. Agora não tem mais opção. O Fabiano não tem tempo, mas eu chamo ele para matar um porco. É? Ah, é aquele um lá, grandão? É um pequenininho, eu estou brincando. Ah, ok. Estou achando que é o grandão que está ali. Mas ele vai dar um pouco, é esse mesmo. O que que eu como, Fabiano? Um pouco de argamassa? Isso aqui não é massa plástica, é massa corrida, eu tenho em casa. É mesmo, né? É mesmo, né? Comprou um que usou, né? Aham. Era para tampar uns buracos lá de casa, nunca tampou esse. É, mas a gente tem mania de comprar umas coisas e depois não usava, não? Esqueceu, meu, mas tem. Vai tampar ainda. Os buracos. Tirou os fios ali, ó. Agora vai pôr. Agora vai pôr. Ele era de jeito. Bem rústico, hein? Bonito. Olha tudo. Tem que ficar bem... Tem que ficar bem... Tem que ficar. Aqui assim tem que ficar. Gente, olha aqui a tática para os pozinhos caem dentro da sacola, não caem no chão. E foi meu cunhado que me ensinou, o Luizão. Quem conhece o Luizão, hein? É bom, hein? Olha. Faz pouca bagunça no chão, gente. Cai tudo bem dentro da terra. Ixi, escureceu. Mostra aí, pessoal. A terrinha cai tudo aqui. Meio quilo de terra. Já tá bom. Com as buchinhas. Colocar. Com ordem. Tá bom, ó. Gente, olha o serviço aí, ó. Mostra pro pessoal agora pra que que é, né? É. Esses negócios de cobra é bom pra quê? Fritar ovo? Ah, acabou virando só um ornamento mesmo. Mas deve ser pra fritar ovo essas frigideiras, né? Fica mais de enfeite mesmo. Mas dá pra fritar uns bifão? Uai, não sei, né? O problema é lavar depois, né? O chique. É, pô. Ó, o grito, o rosto. Ó, o galo. Ó, o galo. Ó, o galo. Ó, o galo. Ó, os doces. E agora, aje doce, né? Ó, vim doce. Tinha um mordão, ele levou pra festa da família? Que que cê vai vir pra comer? Ó, o galo. No cantinho, não. Fica também. Ó, o galo. O galo começa a cantar de madrugada, deixa o galo cantando dentro de casa. Ela ficou meio torta mesmo. E agora todos tendem a pavê. Ela ficou, ela ficou um pouquinho descida pra cá, assim. É. É. Achei que era meu olho. Fique quieta. Um centímetro, mais ou menos. Tudo certo. Se não tivesse uma mangueira de nível, que era bom. Ainda bate o nível, ele fica tortão. Fica... Fica dez. Não sei. Vai. Vai, pra enfeitar. Igual o dinheiro. Eu acho tudo quanto a coisinha, eu falo, troca, né? As coisas de enfeite. Pãozinho de pimenta. É, eu ia falar agora. Deixa eu pôr pimenta. Ele precisou chegar comendo doce e falou, eu lago doce com pimenta. Sabe, os vidros de pimenta não tem bonito, né? Você tem que arrumar, né? Não, pôr pimenta. Sabe um negócio bom também? Eu falei pra Carla, quando ela tiver a oportunidade, comprar um vidrinho de madeira, pôr temperos, temperos. E depois tira dali e põe uns pequenininhos, né? O senhor viu um calha hoje lá em casa, na cozinha? Vi. De madeira? Eu vi. É uma caixinha, não é? É. Eu vi sim. Aqui, a Carla tem esse aqui, ó. Deu... Deu uma olhada nesse aqui. Ah, desse aí que eu queria comprar o seca de ele de rodar, assim. Aquele ali é a carga de ruído. Gente, colocou até uma plantinha aqui, ó. Deu um charme, ficou bonitinho, hein? Ficou mais ainda, né? Bia, obrigado! De nada. Te abençoe, com o seu serviço? De nada. De verdade. Vamos, Juju! ele falou que vai avisar mostre o que você ganhou já ganhou um caderno ela deu nó aqui, por isso que ela não abre mas é caderno, um monte de lápis dá pra ver? dá pra ver olha aqui a carinha tem um desenho aqui na frente olha seu desenho de menininha é, gente, como vocês podem ver já estamos aqui no dia seguinte as meninas aqui tudo esperando pra tirar o creme tudo não, né? já tirou de quantos? não sei não, hein? umas 5, 6, 8 vai por aí assim vai passando, a gente nem reparou quantas melhor nem contar, né pessoal? se não demora acabar tô aqui tomando um leitinho mas todas agora é 22 ó o creme demorando bem mais, né amor? porque o Dio ajudava, né? agora demorando um carinho eu ainda tô com a unha e meia danificada não, danificada é pouco gente do céu, mas é bom pra tirar o leite desse jeito aqui, viu? tá uma cacetada, ela quebrou no meio deixa eu pôr esse leite aqui tem que ver ah, com essas vacas aí as habilidades de dizer não talvez já dão uma estranhada figura então deixa eu entrar aqui quebra lá, Nego mas o fogueira não quer me ajuda, né? fala que não precisa vem chuchinha chuchinha chuchinha, vem chuchinha vem chuchinha não é que essas vacas que fizeram no roia às vezes você tá andando aí você nem vê não as põe pra pegar vem chuchinha chuchinha eu corro dela, mãe ô Nego, vem fácil chuchinha a mãe tá ali, esperando não quer sair, não? chuchinha 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 sai lá do cantinho, gente lá do tronco porque a a bonitinha ali, ó como é que chama aquela ali, amor? figura figura tava doidinha me querendo chuchinha 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 tá meio embroscado, né? meio chove, não chove mas tá fresco tá ventinho, fresquinho vaca vamos ver essa vaca aqui é Mato Grosso, pessoal pude o nome dela de Mato Grosso que ela veio lá do Mato Grosso ainda colocou o nome adequado, então, pra ela eu veio de lá, eu fiz um lugar Mato Grosso o Fabio tinha fazenda lá e trouxe ela pra cá, né? ela era lá da outra fazenda, de lá de Mato Grosso e ela veio pra cá, eu fiz um lugar Mato Grosso pinta branca também daria certo, pinta branca olha o tanto de coisinha branca pintinha pra dar uma vaca chumbadinha assim pra cá a gente fala chita né, você trabalhou num lugar que tinha, né, amor? tinha pinta branca pinta preta três pintas duas pintas era muita vaca, né? ixi, lá tinha vaca demais tinha nome de vaca do quanto é jeito fortaleza, fartura semigo semigo eu não lembro não porque quando ia pesar o leite tinha que anotar o nome dela mas, gente, eu aprendi o nome praticamente de todas desse lugar que nós já moramos porque eu que marcava tudo lá no papel, os nomes com as litros que dava a gente não tinha nem como não gravar não que era direto, né, amor? eu fazia isso meia noite pensando bem em seu amigo eu acho que eu lembro muito longe chumbada chumbada vixi, é demais picanha é muito nome, né, rapaz? é pô, pra nós pôr o nome umas cinquenta vacas pra que nós coloca rapidinho, né? ah, tem muito nome também pra pô, né? qualquer palavrinha dá um nome ó qualquer palavrinha dá um nome dá fruta lá tinha laranja palavra palavra cidade qualquer coisa, né? dá o nome pra uma vaca como é que é? é lá ou em outro lugar que tinha três coração? três coração acho que era lá, né? Nestlé é um nome bonito pra uma vaca, né? ah Nestlé é, lá tinha Nestlé, né? aqui no fato tem uma com o nome de Nestlé que eu coloquei lá no barro onde o bastão morte é o Nestlé também eu acho bonito rapadura é nome demais, né? moranguinha a moranguinha tá aí o Juju já bebeu muito leite dela, gente né, moranga? eu também, né? todo mundo a Juju é apaixonada nela esse dia eu fui apartar as vacas eu levei ela ela papai a moranguinha tá parida aí é isso, gente não, vocês precisavam de ver ela tava lá longeão deitada só de boa escutou o nome dela ela veio falou só entendida escutei chamar meu nome a véi mesmo chegou minha véi as vacas são acostumadas mas essa eu fiquei de borro aberto essa aqui do Aiturama não é fácil não Aiturama também pode estar onde tiver gritou ela vem batendo a porteira chame Aiturama vamos ver se ela pelo menos olha Aiturama olha lá, gente a de chifre a de chifre deitada tadinha, mãe ela levantou vem, nega Aiturama vem vem Aiturama Aiturama tadinha vem olha lá, gente agora agora vou ter que tirar das aqui e tirar dela né a próxima vai ser o Seiturama já está uma espera ela e a garapa é campeã chama aí as vindo as portas onde tiver você gritou aí as vindo é, gente eu estou esperando o Fabiano o Sr. Fabiano pra quê? pra nós pra ele né tirar os treinos da caminhonete né, amor pra tratar lá das das de chaiada aham bora, hein pra acabar a parte só 10 só 10 é quantas? fala que você sabe 22 ah falar que não sabe tá lascado olha já tá dando 100 litros né, amor vai que 100 já não tá não, né essas vacas que pariu agora não limpou o leite ainda, né assim, tirada é capaz que se não descer não rela, né mas tá com leite sujo aquela lá aquela amarelinha que tá na porteira ó o denário fica dali pra dar um suporte aí desperta naquele balde ó, vai lá e desperta tem que rodear ali tá meio escuro gente, mas tá dando pra vocês verem lá e bora tirar mais leite né bora tá vazio bora mais aí é bom, né aí é fácil, né pelo menos umas 5 vaquinhas que eu conheço que eu sei que é de boa dá pra me tirar mas ele acha que melhor não então esses dias você tava tirando de boa o que que aconteceu, amor? esses dias você tava tirando de boa o que que aconteceu? a vaca a gente viu por causa de outra vaca chegou e ele não viu ficou quebrou minha perna aí doei pra lá aí eu saí assim ó então era que elas brigam, né? é gente, vocês viram o que aconteceu? você viu o que aconteceu, né amor? você não viu você não viu aí turama deitou e você não tirou dela você tirou da outra lá primeiro é sempre a última, né? você deixa as mió pra por último? não? porque ela tirou mesmo olha ali olha ali olha ali mozão, já terminou o leite tá aqui fazendo a mixteira amor? é essa é dos porcidas galopas olha gente aqui você colocou milho, casquinha e água ou só foi casquinha? não, milho e casquinha e água milho olha gente, milho moído, né? mostra o balde só o ouro mostra o balde pro pessoal atrás de ti aí calma aí, né cara? tô fazendo com vocês aqui qual amor, você fala? esse aí aqui ah, esse aqui o que tem? coloca um balde desse aí de casquinha e um quase um de milho não coloca um de milho não aí gente, com as galinhas eu faço assim, ó também, ó coloca casquinha põe água, né? aí espera ela inchar desmanchar e joga o milho e mistura assim só o ouro também que elas não gostam mas também nós só tem vez que nós só jogamos milho, né amor? tá ou milho em grão quando tem milho em grão, né amor? é, mas vai variando vai variando ou só milho moído ou essa mistura é um desses, né amor? que nós trata tem época que nós estamos jogando milho em grão outra época nós estamos tratando desse jeito outra época nós estamos jogando só o milho puro ó, quem acabou de acordar tá aqui deixa ela comer, meu bem deixa ela comer menina da pecuária vou confiar essa outra tampa aqui eu acho que o o cano ali tá pequeno os pintinhos cresceram demais agora quando eu era pequeno tava tava bom, né? agora que cresceu tem que tomar mais vasilha, né? chegasse mais uns dois canos até sempre é, sobrou uns canos a gente vai olhar aqui na construção do foco depois eu vou pegar pra pra morir, né? pra aumentar o foco, né? deixa eu mostrar aqui quando você mexe vai inchando, né amor? por causa da casquinha é por isso que rende, né gente? aí ajuda a tratar dos porcos, né? não sei que é tão tão caro vamos falar assim mais um ponto que rende mais, né? e sem contar que eles gostam até, né? ó dá até briga, né? uhum não, é meu não, esse aqui é meu chega pra lá gente, é porra aqui é vaca de tudo gosta galinha dessa mistura assim, ó só que no caso vaca tem que pôr ração, né? ração e casquinha aí faz essa sopa aqui, ó coloca no coxo pra elas bebe, pardo, conde todo bicho de ouro aí então gosta ó nós gosta? nós tem orelho, uai já tá grande, hein? comade vamos lá mostrar os outros pro papai? nós separamos foi esse, né amor? colocou os porco grande pra lá deixou só o pequeno aqui agora uhum você já falou, né? no vídeo anterior falou é pra quem não viu, né? comentando por vocês, né, pessoal? que é o arco, mas esquece é bom falar que pra quem não viu, né? os vídeos anterior não tem que obcharada agora aí põe no canto de lugar que eles comam aqui, comam ali não tem perigo de ninguém ficar sendo comido o que eu quero fazer eu vou pôr um curso de madeira que é mais simples pra eles tá meio apertado, né? tá? tá meio apertado, né? pros três comerem num lugar só esse meninão aqui tá grandão eles comem mais que a frente olha a arma, menina colocamos uma dose, né? encheu outro balde lá, gente, né? eles brigam, né? pra comer colocou outra vasinha lá, mas cabe só um lá pra comer um comer lá e dois comer aqui fica tranquila já ajuda passa, tá bom problema que o macho, ele ele é territorialista, né? ele gosta de comer lá e comendo das portas também ele já veio pra cá, ó é, o Bézio tem que molhar, né? não dá não, tá vendo? viu tudo, já, ó aí, gente, nós colocamos um pouco de água ali, ó mais um pouco de casquinha agora a alha tá pondo um pouco de mim pra nós pôr mais um pouco de comida pras galinhas só que a rodada não deu, não vai pôr mais, casquinha? não, parece que tá enxugando uhum tá bom agora você vai pôr linha até ela dar uma secada ficar tipo uma ração mesmo e pra quem perguntar, mãe eu posso quitar aí a casquinha fala aí, pessoal gente, um salto de casquinha pra cá tá R$ 65,00, né? o Jaldimir tá R$ 70,00, parece depende do lugar, né? pra eu comprar aí ela fica tipo uma ração assim, gente fazendo de jeito aqui, pessoal nós conseguimos usar três três sacos de casquinha e tem mês que é três de mim, né, amor? tem mês que é dois é aí quando nós tá engordando porco pra valer de mim, nós usa mais nós chega a usar cinco sacos por mês de mim já chega a água agora já vem com mais devagar um pouco é da primeira vez, né? ué, galera agora vai a gente aí a pança pegar sorgo moído pra você colocar ali no meio também, ó só que pra cá tá difícil achar sorgo moído aí as bichas botam com força, hein? o sorgo é bom pra já botar uns ganção aí colocar mais pros pequenos, né, amor? também aí pra aí, gente, como eles estão desmamados por pouco tempo além do mim que eu ponho ali dentro eu ponho mais um pouco aqui, né? do leitão, né? a arminha tá no meio o bicho tem que ficar fortinho? sim, né? crescer saudável o bicho tem que ficar fortinho, né? o bicho tem que ficar fortinho, né? muito mais comida, mas... não se importa então eu não tô entendendo, né? será que eu comi pouco? não, você não é bicho? eu não cresci muito, ué, então vai falta de comida eu sei, eu sei o que que é ah sortou fermento na hora do que... fermento? ai, ai é que você não tomou oi você era nova, você não tomou biota não, é? mas tá nova, você tem outra calma, calma, calma o coração só falta comer dentro do balde, né? ai, ó todo mundo sendo feliz agora é bom ver as bicharadas comer, né? sim tem que ter a barriguinha que tá até redondo chega aqui mais, sai de você deitar de vários filhos de mão a gente fica alinhada com o povo deitado um em cima do outro sombrou na boca aqui, hein? bruta, mas bruta mesmo vou pôr um pra eles, né? no meio desse capinho aí a sombra tá mostrando esse colonhão então mais sombra ainda é isso bicharada tratada todo mundo sendo feliz agora sim tá pronto, né? agora só de tarde de novo você não vai ir de que na Forna Cidade, né, meu que você compra nós dá vermi pra eles um pozinho aí, coloca aqui no meio pra você jogar os vermi fora, né? aí de que na Forna Cidade nós vai comprar o vermi pode mudar comida e põe pra eles aí ajuda mais ainda ó, gente, como que nós é inteligente lavei ali o bebedor coloquei água e passei aqui, ó pela janela pro Fabiano é lavei ali no tanque e tem outra vazia de água também, né? só que é da linhão, gente é, do lado, do lado da casinha bora cuidar? vamos pessoal, e é isso aí, né? bicharada tratada agora vamos dar jeito trabalhar, né? agora que eu servi aqui nessa, minha agora gente, passando aqui pra finalizar o vídeo pra vocês, ó, os meninos tá aqui já almoçando acabou de chegar do serviço, né amor? e é mais de uma, né? chegou tarde chegou tarde hoje, hein? chegou tarde a Juju já tinha comido tá comendo de novo né, Juju? tá gostosa a abobrinha? uhum gente, mostrar aqui rapidinho o almoço aqui pra vocês aqui temos pra almoço gente que bebe carne com mandioca gente um caldinho pensa na delícia tem nem feijão porque o dia que aqui bebe assim, né amor? nós nem importa com feijão, né? feijão tem, né? feijão tem tem feijão com o Juju tem ah, é abobrinha, gente ela já tá no no finalzinho aqui os meninos já já comeu, né? só falta eu e, gente, arrozinho eu acho que eu enchi esse que bebe tá com a cara boa, hein? só a delícia tá bom mesmo gostoso? abobrinha delícia não, pessoal, almoçar? mas então é isso, gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like comenta, compartilha se inscreva se é novo por aqui seja muito bem-vindo muito bem-vinda ativa o sininho aí pra receber as notificações e é isso, gente um abração a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e bora almoçar e eu aqui esperar o Fabiano acabar de mastigar ali dá tchau, pessoal tchau, pessoal tchau, pessoal até o próximo vídeo até o próximo vídeo vamos almoçar feliz agora já tô quase acabando é, só falta eu, gente bora lá eu ponho de novo pra sempre comer sozinho fica despreocupado então tá bom, então tá bom, então